Esse nosso amor Parecia pouco, desse jeito a solução foi terminar E quando terminou, eu fiquei igual um cachorro sem dor Vivendo assim em total abandono, bebendo e chorando na mesa do bar E agora veja bem, me quer de volta e agora quem não quer sou eu Tudo que está passando você mereceu, depois do leite derramado não pode chorar E quando terminou, eu fiquei igual um cachorro sem dor Vivendo assim em total abandono, bebendo e chorando na mesa do bar E agora veja bem, me quer de volta e agora quem não quer sou eu Tudo que está passando você mereceu, depois do leite derramado não pode chorar Depois do leite derramado não pode chorar Ah 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 O que é isso?